Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Puxicos, e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas 10 leituras do mês de fevereiro. Eu juro que eu consigo ouvir daqui vocês perguntando, mas como assim, Paola, 10 livros em um único mês? Realmente, gente, em fevereiro eu me superei, consegui ler muitas coisas bacanas e também quantidade, uma grandiosa de livros, mas já vou dar um baita de um spoiler pra diminuir um pouco as expectativas aí, porque entre essas 10 leituras, duas foram quadrinhos. São livros cheios de ilustrações, mais rapidinhos de ler, e realmente me ajudou a dar um gás nas minhas leituras. Dito isso, vamos pra minha primeira leitura do mês, que foi um livro muito gostosinho. Eu até falei dele no vídeo de livros pra ler no verão, que é Aconteceu Naquele Verão. É um livro de 12 contos, cada um escrito por um autor diferente, mas que tem o mesmo tema. Eles acontecem no período do verão. Esse livro é organizado pela mesma autora, Diana e o Beijo Francês, e é a segunda vez que ela faz algo assim. Tanto é que tem o outro livro, que é O Presente do Meu Grande Amor, que tem a mesma proposta, só que acontece no Natal ou no final do ano. Então aqui, nós temos os nossos protagonistas jovens, terminando o seu último dia de ano letivo e começando as férias. E aí, férias é coisa de verão, de picolé, de estar no sol, de aproveitar. Mas, apesar da parte de diversão, de você aproveitar esse momento de descanso, também tem reflexão. Aqui nós temos mudanças, separações familiares, pontos dramáticos pra serem entendidos e superados como autismo, preconceito racial. Mas também temos contos de fantasia, como um circo endemoniado, ou até um lance meio distópico, futurista, com o personagem à beira da morte. São contos completamente diferentes, até porque são autores com narrativas diferentes. Pensa, gente, você unindo o mesmo livro, Cassandra Clare, Veronica Roth, Jennifer A. Smith, que sempre escreve livros fofinhos, gostosinhos, jovenzinhos, é muito bacana, exatamente por isso que eu gosto tanto de livros de contos nesse estilo. Tem alguns aqui que são meio mais ou menos, que eu fiquei tipo, tá, pra que isso? Mas, a grande maioria é incrível, é gostoso, é super divertidinho e me deixou com um sorriso bobo no rosto, eu adorei. Depois disso, eu li o primeiro quadrinho do mês, que foi A Garota do Cemitério. Eu estava super curiosa pra pegar esse livro em mãos, aí eu comecei, quando ele chegou, eu comecei a folhear, sabe? Tipo, ah, vamos ver as ilustrações, ver como é. E aí eu falei, putz, preciso ler, comecei a ler, quando eu vi, já tinha acabado o livro. É a mesma autora de True Blue, eu já li alguns livros dela e gosto bastante das fantasias criadas. Mas, diferente de tudo que eu já tinha visto a autora escrever, esse livro tem uma pegada um pouco mais jovem. Aqui, a nossa protagonista acorda no cemitério, ela não faz a menor ideia de como foi parar ali. A única memória que ela tem é da noite passada, em que ela foi agredida, foi raptada e jogada no cemitério, abandonada ali pra ser morta. Então, ela não lembra nome, não lembra família, não lembra, não sabe se tem pessoas procurando por ela, sentindo falta dela. A única certeza que ela tem é que tem alguém querendo matá-la. O que prende a gente nessa leitura é a vontade de descobrir o que cargas d'água aconteceu com essa menina, pra ela não lembrar das coisas, pra não lembrar do seu passado e por que tentaram matar ela. É uma trilogia, então já vou dizer que todas as respostas não são respondidas nesse primeiro volume. Mas é muito gostoso, até porque ela vai ter um caso ali pra solucionar, vai descobrir mais sobre ela mesma, sem depender das memórias do passado. É bem legal, indico bastante pra quem gosta de quadrinhos, pra quem gosta de fantasias assim, mais misteriosas. Minha próxima leitura do mês foi 5 dias de sonho, que é um livro de ficção, de fantasia, no qual o Davi, nosso protagonista, jovem, depois de um dia de trabalho, vai descansar, coloca seu pijaminha, deita lá, e aí ele acorda no outro dia, em um lugar completamente desconhecido. Diferente de tudo que ele já viu na Terra. As casas são diferentes, as pessoas são diferentes, as vestes, tudo é completamente impensável, inimaginável pro humano. E aí ele fica na dúvida, será que ele tá sonhando, ou será que ele realmente foi parar em um planeta distante. E o mais legal do livro, não é só a gente pensar se ele tá sonhando, ou se ele tá numa realidade paralela, mas a pessoa que ele vai encontrar lá, e que vai se dispor a ajudar. E como a história desses dois protagonistas, o Davi e essa mulher que ele vai encontrar nessa realidade paralela, estão conectadas. É um livro super rapidinho de ler, se você ficou curioso, tem resenha dele aqui no canal, vou deixar os cards aqui pra vocês conferirem. Um dos livros que eu estava mais ansiosa pra ler esse mês, era o clube de leitura de Jenny Alston. Eu tava super ansiosa pra ler esse livro, quem conhece o canal, quem me conhece, sabe que eu sou louca nos livros da autora, admiro bastante o trabalho dela. Aqui nós temos cinco mulheres e um homem, se reunindo mensalmente, pra discutir uma obra específica da Jenny Alston. Cada mês um deles é responsável por escolher a obra. E o que a autora quis aqui, é que ao escolher, eles mostrassem um pouquinho da Jenny Alston que eles carregam. É uma leitura em terceira pessoa, por isso que nós vamos acompanhando as histórias interligadas de todos os membros do clube. Um dos bônus é que fala muito dos livros da Jenny Alston. Então é importante você conhecer um pouco das obras da autora pra fazer essa leitura. E tem romance, tem drama, a vida dos personagens do clube tem vários aspectos assim a melhorar. Você está satisfeito no seu emprego, você está satisfeito no seu casamento, uma separação recente, um amor novo que aparece. E nós vamos vendo eles construindo, superando o passado, mudando a sua vida a partir da Jenny Alston. E isso é muito gostoso. O livro como um todo tem uma premissa muito maravilhosa e muito real, sabe? Ele mostra como os livros têm a capacidade de mudar a nossa vida. Só que eu não gostei tanto assim da narrativa da autora, eu achei bem cansativo assim. Não foi algo rápido e fácil e gostoso e inebriante de ler, sabe? Foi um pouquinho mais arrestadinho. Mas ainda assim, eu acho que é bacana, principalmente pros fãs de Jenny Alston. É legal, sabe? Você ver outros personagens, mesmo que sejam personagens, outras pessoas tão apaixonadas pela autora como você. Depois disso eu li o romance contemporâneo contra todas as probabilidades. Que vai contar a história da Anna. Ela é designer, ela está super feliz no seu trabalho, na sua casinha super fofa, nas suas amizades. Assim, todos os aspectos da vida dela são perfeitos, estão equilibrados, menos o romance. Ela está naquele momento da vida, sabe? Que você quer viver um grande amor, que você quer encontrar um companheiro. Enquanto ela vai vivendo aí, tentando vários encontros, marcando aí encontros às cegas, conhecendo homens novos. Ela vai ter uma paixão platônica pelo vocalista de uma banda. Ela vai ouvir a música, já vai sentir uma coisa ali pela voz do cara. Aí vai ver na TV um clipe, vai falar, meu senhor, minha mana, que cara mais lindo. E como que esse relacionamento vai acontecer, se vai acontecer, se vai dar certo. Tem que ler pra descobrir. Eu gostei bastante de como a autora uniu a música nesse livro. Eu adoro livros musicais. Tem várias citações de músicas incríveis. E o fato da banda também, a rotina da banda. Gostei muito do personagem masculino. Gente, eu estava super cansada de mocinhos que não são mocinhos. E quando a gente fala de banda ainda, é sempre, tipo, já vem aquela cara, aquela coisa, né? Tipo, o cara é bad boy, não vai estar nem aí, vai pegar todas e não é assim. E tem um romance super fofo, aquela coisa que vai nascendo da amizade. A única coisa que eu não gostei tanto, assim, foi do final. Eu achei que o final foi muito corrido. Várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Bem previsíveis, bem clichês, assim. Que nós já imaginávamos que iriam acontecer. Que deu, assim, aquela coisinha, sabe? Ele toca de novela mexicana, em que é tudo muito dramático, tudo muito, assim, grandes reviravoltas. Eu gosto, não tenho problema nenhum em clichê, nesse tipo de narrativa. Acho bem bacana. Mas é importante ter a ideia de que o livro tem, assim, essas previsibilidades. E aí vai de leitor pra leitor. Depois, melhor livro do mês, ou um dos melhores livros do mês, que é Na Ilha. Gente, sério, alguém me disse por que eu demorei tanto tempo pra ler esse livro? Aqui nós temos a história da Ana, que é uma professora particular. E do TJ, que é um jovem, eu acho que no começo do livro ele tem 16 ou 17 anos. E acabou de passar por um recente câncer. Então ele ficou muito tempo afastado da escola e precisa de uma professora, de aulas particulares pra poder acompanhar os seus amigos e não perder ainda mais do ano letivo. Só que eles não vão estudar em qualquer lugar, não. Os pais do TJ estão numa ilha em Maldivas. E aí eles esperam que a Ana encontre o TJ no meio do caminho e os dois peguem um avião saindo de Chicago e vão até as ilhas. Só que o grande problema é que o caminho que eles vão fazer até Maldivas vai ser torduoso e esses dois vão acabar presos em uma ilha completamente deserta, sem alimento, sem lar, sem nada, absolutamente nada. Só o que eles têm ali do corpo, que é a roupa que eles estão. O livro foca na sobrevivência deles. Eles presos, eles precisando procurar alimento, construir um teto, se manter seguro. E é isso que nós vamos ver. E aí, sabe, é uma leitura angustiante porque isso é muito real, é muito vívido, é muito forte, as dores, a fome, a falta de água, o medo de você não ser encontrado, o medo da sua família. E aí, gente, isso dura anos. Não é uma coisa assim, sabe, de meses e semanas. São anos nessa rotina, nessa ilha. E aí, sim, que o romance vai chegar um momento que ele vai surgir. Mas é maravilhoso, é incrível, é emocionante. O final tem um pezinho ali no clichê? Tem sim, mas é muito, 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 muito bom. Então, indico muito pra quem gosta desses romances arrebatadores, mas de livros que também não focam no relacionamento amoroso em si, muito mais que isso, sabe, nas dificuldades, nos medos. É muito, muito, muito bom. Depois eu li o outro livro que também é um dos melhores do mês, que é Escândalos na Primavera. É um romance de época. Eu sei que vocês estavam sentindo falta nas minhas leituras desse gênero aqui. É óbvio que pelo menos um no mês tem que ter. E eu amei esse livro da Lisa. Pra mim, é um dos mais divertidos, mais cativantes que a autora já escreveu. Esse é o quarto e último volume da série As Quatro Estações do Amor. Cada livro narra a história de uma personagem diferente. Depois de três casamentos bem-sucedidos, chegou a vez da Daisy, a última desse quarteto, encontrar o amor da sua vida. Não. O pai dela, cansado de esperar, resolve dar a mão da filha pro seu braço direito na empresa. Pra Daisy, o Matthew é um cara igual o pai, que só focado no trabalho, só focado em dinheiro. Porque todas as memórias que ela tem dele são disso, sabe? Ele sempre tá do lado do pai, sempre tá trabalhando muito, sempre tá ali com aquela coisa de ganância. Isso no pai irrita muito. Então ela não quer um homem igualzinho a ele. Ela quer um homem doce, meigo, assim como ela. Que tem esse coração, assim, sabe? Bondoso. Que vê a bondade em todos. Só que quem vê cara não vê coração. E no fundo, o Matthew é um cara muito bacana. E que sempre foi apaixonado pela Daisy. Só que ele não tá feliz também com essa proposta de casamento. Porque ele se considera indigno dela. Ele sabe que nunca vai poder casar com ela, mesmo sendo apaixonado por ela a vida inteira. Logo nas primeiras páginas, a gente já vê uma declaração de amor do protagonista masculino. Isso é muito bacana, muito envolvente. A protagonista não sabe que ele é apaixonado por ela, mas conforme o livro vai decorrendo, nós vamos vendo esse amor florescer de uma forma muito bonita, derrubando barreiras de preconceitos, medos, inseguranças. E aí também tem o mistério desse cara. O que ele acha que não pode casar com a Daisy? É isso que nós vamos descobrir. É muito, muito, muito bonito. Indico demais essa série como um todo. O primeiro livro é meio mais ou menos, já vou deixar meio claro. Mas os outros são maravilhosos, vale a pena dar uma chance. Depois disso, eu li Ameixa, o diário de uma cachorra cheia de questões humanas, que também é um quadrinho. Esse livro foi escrito por uma blogueira, ela é baseada em fatos reais, ela tem um blog, e ela vai contando as histórias da Ameixa, que é a cachorrinha dela. Tipo, quando ela leva a cachorra pra passear, quando ela deixa a cachorra com os amigos. Sim, vários fatos típicos de quem tem cachorro, sabe como é que é, como é o cuidado, o amor que você tem pra esses bichinhos. E aqui ela coloca Ameixa como um ser que faz vários questionamentos que são humanos. Que assim, faz o leitor refletir sobre as nossas prioridades, sobre a forma como a gente trata as pessoas ao nosso redor, sobre as mentiras e as verdades que a gente traz pro nosso dia a dia. E Ameixa é uma cama, sabe, um cachorrinho super fofo, encantador, super simpático, que quando a gente termina esse livro a gente fala, putz meu, que vontade de ter um cachorro super fofo como Ameixa. É muito bacana, principalmente pra quem gosta de cachorros fofinhos. A penúltima foi um livro surpresa. Eu não posso falar nome, eu não posso falar nada sobre ele. Só que é da Ione, a minha gêmea do Minha Vida Literária. Ela terminou seu primeiro livro e aí eu já fiz a leitura. Então prepare-se porque tem coisas muito boas vindo aí. Mas logo eu falo mais do livro por aqui. Só vou dizer que é maravilhoso. E a última leitura foi da minha queridinha, minha maravilhosa, minha super talentosa. Meu exemplo de escrita, a Babia Sete, que é A Sombra da Rosa. A Sombra da Rosa é um e-book que ela lançou na Amazon. Vou deixar o link aqui na caixa de observações pros fãs de A Promessa da Rosa. É um livro que vai explicar um pouco mais sobre a questão pendente que ficou no livro anterior. E, gente, é maravilhoso. É um livro super emocionante e que vai falar sobre perdão. Sobre você ser digno do amor de uma pessoa. Quando você faz algo muito errado, quando você magoa alguém por causa dos seus próprios valores, seus preconceitos. e, realmente, por ter feito uma burrice, uma estupidez, o que você faz pra merecer perdão? Esse livro, A Sombra da Rosa, é exatamente isso. O que você faz pra reconquistar o grande amor da sua vida? Pra ser digno do amor dela? E é maravilhoso. Foi algo que me emocionou demais, que eu gostei demais, que, assim, só completou a maravilha, a grandiosidade que eu sinto por A Promessa da Rosa. Finalmente, acabou as minhas leituras do mês. Realmente, foi muita coisa boa, né, gente? Conta pra mim agora qual desses livros te deixou mais curioso e você ficou super ansioso pra ler. E aproveita que aqui na caixa de observações estão todos os links dos livros pra você que ficou curioso, quer saber mais sobre algum dessas obras aqui. E se você gostou, não esquece de dar um joinha. Quem gostou, se inscreve no canal pra sempre receber novidades. E eu vou esperar vocês nas outras redes sociais do Livros e Fuxicos. Um super beijo e até mais. Tchau!